Eu vou inspirar pessoas pra que isso que tá acontecendo comigo não aconteça mais com nenhuma mulher. É isso. E aí, gente, ela saiu dali direto pra casa de Margaret Hatchell, de nascer o conto da Aya. Tenho certeza. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Semana passada fomos surpreendidos por um episódio extra de Sandman. Cara, é sensacional essa estratégia. Eu queria isso de tudo. Eu queria isso pra tudo agora. Pra tudo? Não tem como. É isso. Eu quero chegar sexta-feira e ser surpreendida pelos isso aí. Lembra que a gente falou uma parada dessa em Sabrina? Sim! Que a gente falou, cara, bem que podia ter um episódio de Halloween especial. Isso poderia existir, né? Tem tanta história de Sandman, tem tanta história dessas HQs que estão sendo transformadas em séries que realmente poderia ter pequenas pílulas. Sim! E é muito legal porque esses dois contos que foram apresentados são contos reais de Sandman. Então eles só adaptaram de um jeito diferente. O dos gatos, por exemplo, eu acho muito interessante essa opção que a Netflix seguiu de fazer em animação. Porque sempre que você tenta mexer com o CGI pra colocar vida, por exemplo, racional em animais ou objetos inanimados, as pessoas reclamam muito, né? E desse jeito ninguém reclama de nada. Não tem o que reclamar. É animação, gente. É. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E que aquarelismo maravilhoso aquele traço, né? No início, assim que tem o gatinho, o cara botando o gatinho pra dormir e tal, e indo dormir, eu virei pra você e falei assim, nossa, parece que eles animaram por cima de um vídeo. É. É muito real, né? Por cima de um filme. Porque é um realismo, assim, do gatinho se movendo, pulando. A parte dele tentando subir as escadas, pulando da janela. É muito fofinho, gente, tudo ali. Eu gostei muito desse conceito de episódio diferentão e extra, que acrescenta a história original, mas ao mesmo tempo conta uma história completamente diferente. Talvez alguma coisa que lá na frente, numa segunda temporada, possa ser referenciado. E aí a gente já sabe, porque já viu. E isso não é novidade, né? A Netflix começou a fazer isso com The Witcher, quando ela criou, por exemplo, uma animação pra contar sobre o mestre inspirador do Geralt. Izemir, né? O nome dele? Isso. Depois apresentou esse personagem, já anos mais tarde, na segunda temporada da série. Eu gosto muito disso que a Netflix faz. Muito, de verdade. Acho inteligente da parte dela. O que você achou do discurso da gata? Sobre ela sofrer... A gata profeta? Isso. Cara, uma coisa que eu vou dizer é... A gente viu o Lúcifer na primeira temporada. A gente viu o desejo torturar o seu irmão sonho, de alguma forma. Tirando dele muito do que era a existência dele. A gente viu o sonho ser torturado por 100 anos, por um ser humano chechelento e vaidoso. Mas nada disso, pra mim, supera aquele homem tosco que tacou os filhotinhos da gata no rio. Isso é maldade, pra mim. Exato. Isso, assim, é destruidor de corações. Eu achei bizarríssimo. Então... E eu apoio a gata profeta. A própria temporada de Sandman mostra que os pesadelos existem pra você meio que dar uma organizada na sua cabeça, né? E aí, isso que o... Como é que é o nome dele? Que é aquele da boquinha que você adorava? Coríntio. Coríntio, obrigado. Podemos dormir em paz agora, todo mundo. A galera nos comentários... Nossa, Coríntio, Coríntio, Coríntio! É, realmente, insuportável. Você reparou que, por todo o sonho da gata, ela sofreu. Sim. Aí ela foi sonhar. Cara, eu achei bonitinho. Porque ela deita ali na frente da lareira. E os seres humanos têm certeza de que ela tá nem aí. De que ela nem lembra dos filhotes mais. E o olhar dela tá sofrido. É, e ela tá ali triste, né? Sofrendo muito. E aí ela fala. E ali, eu rezei. É. E eu fiquei refletindo sobre tudo. E aí ela começa uma jornada pelo sonhar. Pelo sonhar. Quando ela chega na caverna, que ela tá procurando o gato dos sonhos. Aham. Que depois a gente sabe que é o Sandman. É o Sandman. Mas você reparou que a caverna tem três animais na porta. E são os mesmos três animais que estão no castelo do Sandman? Então, isso é uma coisa que essa semana até brotou como discussão lá no Twitter. Porque teve uma pessoa que levantou a discussão, né? De que na série Sandman. E aí pegando o recorte da série mesmo de Sandman. Essa pessoa disse que provavelmente é uma mulher negra que fez esse comentário. Eu sei que ela já apagou a conta dela do Twitter. Porque ela começou a ser extremamente atacada e perseguida lá. Mas ela fez uma postagem dizendo que em Sandman o sonho é branco. A morte é negra. Aí a gente tem o desejo como um homem branco. E o desespero como uma mulher gorda. E ela fez essa referência pegando esses estereótipos. Sem classificar e sem entender o que é o universo do Neil Gaiman. O que ele criou pra Sandman. E o que ele trabalha nas camadas dos seus personagens. E mais ainda. Sem conhecer esse universo. Ela pontuou de que o sonho dela jamais seria branco. A personificação. Exatamente. E eu até entendo. O que ela não sabe. E eu digo que ela não sabe. Porque ela mesma falou que não viu a série. Não conhece a história. E não tem o menor interesse de ver. É que o Sandman. Ele aparece para a pessoa que o está vendo. E está conversando com ele. Da forma que aquela pessoa enxerga. Ele não tem uma forma pré-definida. Ele não é uma pessoa. Ele fala isso constantemente. Ele é um perpétuo. E ele se transfigura do jeito que o outro enxerga. Então assim. Para essa história. Nós temos um Sandman mais clássico. Que é o que aparece no quadrinho. Ele é muito inspirado naquele Sandman do quadrinho. Mas por exemplo. Para a gata. Ele virou um gato. O gato dos sonhos. E tudo do universo dele. Era temático do universo dos gatos. Se ele fosse aparecer para um cachorro. Ele seria um cachorro. Se ele fosse aparecer para uma pessoa negra. Que quisesse ver alguém ali. A sua imagem e semelhança. Ele teria essa imagem também. De ser um homem negro. Ou uma mulher negra. Enfim. Depende muito do que a pessoa projeta. Claro que se eles fizessem isso na série. Com a quantidade de personagens que tem. Nessa primeira temporada. Ficaria muito confuso. E eu acho que mais uma das funções dessa animação. É essa. É mostrar que ele se personifica. E ele se transfigura. Naquilo que faz sentido. Para quem o está visitando ou não sonhar. Então eu achei essa discussão muito plausível. E eu achei o desdobramento de ter essa animação na mesma semana. Muito interessante. Porque é uma resposta já. A esse levantamento. Sou a favor de todas as problematizações. E de todos os questionamentos. Eu sou uma pessoa que não dorme sem questionar. Então concordo com questionamentos. Mas eu sou defensora do estudo e do aprendizado. E da evolução por conta do estudo e do aprendizado. Tem tudo isso. A gente repara ali que é o sonho. Que é o gato dos sonhos. E aí que é maneiro. É o seguinte. Ele sabe o quanto aquela gata sofreu. Para ela conseguir chegar até o castelo dele. Que é aquela caverna. Ela teve uma vontade muito gigantesca. E aí quando você tem uma vontade muito gigantesca. Você está apto para criar dentro do sonho. E é sensacional. Porque ele direciona ela. Para convencer outros seres gatos. A sonhar junto com ela. Ele dá o sonho para ela. Tipo ok. Se você perdeu muito por causa dos humanos. E você precisa se vingar. Saiba que essa vingança já existe. A partir do momento que você cria isso. Porque você tem uma ideia disso. E aí ele conta uma história para ela. E ele inspira esse pensamento. Para que ela inspire outros gatos a pensar como ela. A sonhar. Sou estudante de filosofia. Antes de mais nada. É importante contar. Na mesma hora que ele falou que uma ideia sendo sonhada. Por várias pessoas ao mesmo tempo. Pode se tornar realidade. Ele lembrou muito da caverna de Platão. Sim. Do mundo das ideias que Platão defende. Sim, sim. Que a partir do momento que você pensa em alguma coisa. E você cria alguma ideia na sua cabeça. Automaticamente ela já existe num plano de realidade. Se mais pessoas sonharem a mesma coisa que você. A sua realidade se molda para aquilo existir. E cara. É isso. O que a gata faz no discurso dela é exatamente isso. Só precisamos de mil gatos. É tipo um abaixo assinado. Sabe? Para os gatos dominarem a humanidade. E a realidade se mudar. Porque foi isso que foi vendido para ela. Tá. Se uma galera sonhar junto. A gente consegue estar livre. E respeitar os nossos instintos. E respeitar a nossa vida. Como a gente viveria normalmente. Porque ter um bicho de estimação. É alterar a realidade daquele ser. Sim. E é bizarro. Porque a gente tem três bichos de estimação. E na hora que acabou o episódio. Eu virei para a crise. E falei assim. Pô. Será que não seria legal a gente não travar os cachorros dentro de casa? Porque isso é contra a realidade deles. Isso é contra a realidade. Só que é aquilo, né? A gente precisa fazer com que a vida desses animais. Seja o mais legal e empática possível para eles. É porque o ser humano, no modo geral. Tem essa atitude sádica. De realmente sentir prazer com a atitude de subjulgar. É. Sabe? Existe isso. Que é o que todo mundo fala, né? Grandes estudiosos falam. Dá poder para uma pessoa. Para você ver quem ela realmente é. E existe essa posição de autoridade. Que as pessoas se colocam. Seja um chefe numa empresa. Ou um pai de família. Que realmente acredita que ele é ali a autoridade máxima dentro da casa. Os pais com os seus filhos. Que às vezes não lidam com as emoções bem da criança. Ou do adolescente. Porque acredita que por serem pais. Eles têm uma autoridade sobre aquela pessoa. E sobre o que aquela pessoa sonha, pensa, sente. Não é assim que funciona. E é um reflexo dos aprendizados dessa pessoa da vida, né? Exato. Muito provavelmente não ensinaram o que é de fato uma autoridade. Exato. Para essa pessoa. Por isso que ela é confusa. E transforma tudo isso em uma grande tirania de poder, né? Exatamente. E é bonito ver essa mensagem nesse episódio. Porque eu acho que essa questão da autoridade e do poder. Ela vem nos dois contos. Não é só no conto do gato. Porque no conto de Calilp. Que a gente fala um pouquinho sobre isso também. De você ter uma função, por exemplo, de uma musa. Que é a função de inspirar. Só que é aquilo, né? Quando você vai inspirar alguém. Você inspira essa pessoa. Porque você tem uma afeição ao que ela está fazendo. Você se sente atraído por aquilo. E você quer fazer parte daquilo. Você quer que aquilo seja melhor do que realmente é. Aqui no nosso canal, por exemplo. A gente trabalha com criatividade. Tudo que sai aqui. Vem da nossa cabeça. A gente se inspira mutuamente a criar conteúdo para vocês. E vocês nos inspiram a criar e melhorar o nosso conteúdo. Através dos comentários de vocês. Então, no fim das contas. Vocês são nossas musas inspiradoras. Imagina se a gente trancasse todos vocês num porão. É isso. E obrigar se você assistir os nossos vídeos. E dar like. E comentar. E ainda dar ideias do que vem a seguir. E eu dizer para vocês assim. Não, mas ué. Vocês não são musas inspiradoras. Então, agora vocês são obrigados. A nos inspirar diariamente. Para a gente ter novas ideias. Eu não quero mais pensar. Eu estou com um bloqueio criativo. Pensem por mim. Isso é muito bizarro, né? A parada do sonho que você falou. E eu acho que funciona para os dois contos também. Me lembra muito a frase de Raul Seixas. De que um sonho que se sonha só. É apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto. É realidade. É isso aí. A partir do momento que Caliope está sozinha. Ela realmente fica sozinha. Vulnerável. E aí quando ela começa a se reconectar. Com esse universo dela. Com o sonhar. Com a Hecate. Com tudo que tem ali. Os deuses todos, né? Porque é o que foi dito. Muitos deuses morreram. São outros tempos e tudo mais. Mas quando ela começa a se reconectar com o mundo dela. No fim das contas. Ela volta a querer inspirar. Ela volta a querer fazer o trabalho dela. E é isso que eu queria mostrar, né? Porque eu pesquisei sobre Caliope aqui. Sim. E aí fala que ela foi a musa da poesia épica. Que é conhecida como epopeia. Sim. E da ciência em geral. E da eloquência. Aí as informações que não batem com a série, né? Porque o que bate é que ela é filha de Zeus com Mnemosine. Sim. A deusa da memória e o deus dos deuses. Maravilhosa. E ela é mãe de Orfeu. Sim. Só que na mitologia é dito que Orfeu é filho de Apolo com Caliope. Mas é só uma pequena mudança. Aham. O interessante, de qualquer maneira. Que aí eu fui pesquisando várias coisas, né? É que existe tudo isso da Caliope ser presa por ela ter ido para um rio. E aí o Poyater Asmus Frey vai lá e pega o papiro dela para ser dono dela. E aí ele fica dono dela por tempos. E aí depois passa para o Richard Maddow. Que faz, inclusive, uma das melhores críticas a J.K. Rowling que eu já vi na minha vida. É, né? Sobre o fato dela não ter controle sobre a própria obra. A Warner não permite que ela escreva e roteirize e direcione as suas adaptações. E ele quer ter esse controle, né? Nas adaptações do livro dele. E o cara fala, tipo, nem J.K. Rowling consegue isso. Quem é esse cara, sabe? E eu acho muito interessante porque, geralmente, as pessoas batem muito no autor com uma adaptação. E, cara, dificilmente um autor tem algum tipo de gerência sobre essas adaptações. E a gente pega, tipo, George Martin, Margaret Atchwood, próprio Neil Gaiman. O bichinho está ali, espectador total do rolê, sabe? Então eu acho bem interessante essa crítica. Aí eu vi aqui, né? Ela ficou quase 80 anos escravizada. Sim. É uma história que revela muitos gatilhos sobre violência contra a mulher. Sim. Mas o que se destaca no problema da narrativa é a culpabilização da vítima. Uhum. É, Kat, ela se volta e, tipo, ah, a culpa é sua. Você deu um olho em conselho. O que você foi fazer no Rio? É isso. O que você foi usar essa roupa na balada? Ela foi atraída, né? Não é? Foi basicamente isso. Ela foi chamada. Isso. E ela foi, né? É. E o cara abusou dela e prendeu ela ali dentro da casa dele. Aprecionou ela. E aí elas ficaram, tipo, ah, a culpa é tua. E ela ficou, tipo, não é não, cara. Exato. Eu não precisava passar por isso, sabe? Podia só inspirar ele e ir embora. É. Mas enfim, ela acabou sendo presa psicologicamente, fisicamente e sexualmente abusada, né? E é bizarro isso. Porque, assim, ela mesma fala, né? Quando o Oneiros, o Morfeu, quer ajudar ela, que ela fala, caramba, você realmente mudou. Porque o que eu conheço de você, você ignoraria o meu pedido de ajuda. Mas você mudou. O sonho só mudou porque ele foi preso também. Ele foi escravizado também. Ele negou fazer a vontade do seu dono. Mas ele sofreu por muito tempo. E tudo que ele construiu por milênios se destruiu por causa dessa prisão de 100 anos. Sim. Quais são os efeitos de você utilizar força, né? Principal. Força motriz de um personagem extremamente poderoso, como um deus ou um sonho. Você usar essa força em benefício próprio. E esquecer quantas pessoas podem ser ajudadas assim, né? Na primeira temporada de Sandman, no fim das contas, tudo o que o Morfeu passou, tudo o que ele viveu ali como prisioneiro de um ser humano, acabou fazendo com que ele ressignificasse não só como prisioneiro, mas com o Coríntio também. A própria decepção do Coríntio e a falta de propósito dele fez com que o Morfeu repensasse todo o universo dele. Sim. Ouvisse lá o Verde do Violinista, né? Que falou, cara, eu precisei, sei lá, de seis meses. Seis meses que eu passei com um ser humano e eu percebi como a vida deles é incrível e diferente. E o propósito deles é diferente. E isso me dá muito mais vida. É. Pra eu entregar pra eles. Porque o meu propósito não é que eles vivam a minha realidade. É a servidão pra população, sabe? Sim. É lindo isso. E você percebe que tanto Sandman, quanto o próprio Verde do Violinista, quanto o próprio Pesadelos que queriam mudar e queriam se tornar sonhos, queriam evoluir e ser sonhos. Tudo isso mostra que é uma questão de retroalimentar. É. A gente existe e tem esse universo nos apoiando, né? O nosso imaginar, o nosso sonhar, os nossos pesadelos. Tudo isso compõe o imaginário da humanidade, né? Aquilo que a gente não doca, mas que todo mundo pensa de alguma forma e acessa de alguma forma. E isso volta pra gente impactando o que a gente faz na nossa realidade. É. Tanto que quando o Morfeu, ele pergunta pra Cariope o que ela vai fazer com a liberdade, ela fala, eu vou inspirar pessoas pra que isso que tá acontecendo comigo não aconteça mais com nenhuma mulher. É isso. E aí, gente, ela saiu dali direto pra casa de Margaret Hatchel de nascer o conto da Aya. Tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Ninguém tira isso da minha cabeça. Foi isso que ela foi fazer. Ela foi inspirar a Margaret a escrever o conto da Aya pra dar na cara de todos esses homens que ficam abusando mulher, entendeu? É. É sobre isso. Não duvido, inclusive, que ela deu uma passada aqui em casa e falou assim, por que que vocês vão fazer um vídeo sobre isso? Exatamente. É, aqui estamos nós. Inspirados por Cariope, maravilhosa. Filha de Minimozine, a melhor deusa do universo. Que presente. Neil Gaiman participou com voz dublando nesse episódio. E fica aqui o fan fact extra. Tá. Neil Gaiman tweetou em agradecimento aos brasileiros, porque surtados. E depois, essa semana, ele tweetou novamente dizendo que Sandy não é uma série muito cara. Ele é muito grato pela série ter ficado duas semanas aí no top 10 da Netflix, praticamente no mundo inteiro. Caraca. Mas que isso não garante renovação para a segunda temporada. Eita. Que a gente precisa divulgar, conferir quantas vezes for a gente. Deixar o like. Compartilhar com os amigos. Neil Gaiman fez o... Entendeu? Ele fez o misão tag dele ali. O discurso, é. O discurso de compartilhar com o conteúdo. Pra engajar a galera no conteúdo dele. Exato. Então, se você é fã de Neil Gaiman, saiba que ele tweeta em português quando está falando com a gente. Porque ele é muito fã e muito hater do fã brasileiro. Ele tem uma relação de amor e ódio. Que a gente entende. Porque a gente que é brasileiro também tem. Essa relação de amor e ódio com o nosso fando aqui do Brasil. E nosso fando não é Cris e Panda não, tá? É todos nós, assim. A gente tem essa relação de amor e ódio com o brasileiro mesmo. Então, a gente entende, Neil Gaiman, tá pedindo encarecidamente que todo mundo continue falando de Sandman e assistindo e reassistindo e recomendando pra gente chorar essa renovação aí pra Netflix. Eu acho muito difícil não renovar. Cara, eu tenho um grupo de RPG que era viciado nas HQs de Sandman. Ele é muito dono proprietário. Cara, a Panini vai relançar 30 anos de clássicos de Sandman. Cara! Tá voltando tudo, Brasil. Tá voltando. Vai voltar tudo pra estante. E vou dizer pra vocês. Se a Panini mandar alguma coisa de Sandman aqui pra gente... A gente lê e faz vídeo sobre. E a gente sorteia alguma coisa. A gente tenta sortear alguma coisa pra vocês de Sandman também. Fiquem ligados lá no nosso Instagram. Porque esse tipo de coisa acontece só no Instagram. Só lá no Instagram. Arroba Coxinha Nerd. A gente corre lá pra ficar conferindo tudo. E aí no nosso pessoal também que a gente compartilha tudo. Bom, queria agradecer a vocês que voltaram aqui pra gente conversar sobre Sandman. E lembrar que todo domingo tá rolando live de Casa do Dragão logo depois do episódio aqui no canal. E a partir dessa semana, dia 2 de setembro, toda sexta-feira às 20 horas live de Anéis de Poder aqui no canal também. Show de bola. Então já se inscreva e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Porque setembro e outubro, gente, é o puro suco do falecimento da cultura pop dentro de nós. E a gente vai chegar no fim do ano como? O próprio sonhar. A gente vai existir só no espectro. É. Em dezembro. Beijos. E até a próxima. Ai, Netflix, manda mais. Toda sexta-feira você pode botar um episódiozinho desse que tá tranquilo. Imagina, Cris. Tchau, tchau.